O senhor é mais novo, 10 anos, que a república. Sim, isso é verdade. Não, exatamente, 10 anos. A república é de 89 e eu sou de 99. 99. 99. É por isso que eu não tenho 100 anos, tenho 90. É isso mesmo. Alguma coisa a gente deve lembrar, mas era muito pequeno, aqueles anos que se seguiram, não é? Não dão para formar um juízo, criança, mas como menino foi levado, não é? Quer dizer, lembro muita coisa. Uhum. Não dão para formar um juízo, criança, mas como menino foi levado, não é? Não dão para formar um juízo, criança, mas como menino foi levado, não dão para formar um juízo, não dão para formar um juízo, não dão para formar um juízo. Não dão para formar um juízo, criança, mas como menino foi levado, não dão para formar um juízo, não dão para formar um juízo. Não dão para formar um juízo, criança, mas como menino foi levado, não dão para formar um juízo, criança, mas como menino foi levado, não dão para formar um juízo. Marcelo, por favor. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 O que é? O que é essa? O que é essa? O que é essa? Não dá não, mano, não dá não, mano, que chato, mano. Ô, doutor, filmando aí, doutor? Vira um pouquinho pra lá, câmera. Não, na hora que eu vou botar, a gente vai parar. Tá indo pra ele, doutor. Ah, nem nasce. Peraí, peraí! Olha aí! Cobas, covas! Cobas? Você é o quê? Ah, então tudo bem, tudo bem. Tem lugar pra tudo. Ah! 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 Música 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 Oi, quer parar de buzinar um pouquinho? Música Música Tá, tá. Pra você também, viu? Um nabo. Um nabo. Um apipinabo. Mas a cobra vem primeiro. Ela é em segundo, é em primeiro. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 E aí Tchau. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado. Amém. 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 Eu sou o Baluf, sou o Baluf. Eu sou o Baluf, sou o Baluf, sou o Baluf, Uauro do Curipiano. 2 cruzados na caixa de mamãe 2 cruzados na caixa de mamãe 3 cruzados na caixa de mamãe 3 cruzados na caixa de mamãe 3 cruzados na caixa de mamãe Obrigado.